Olha só, o atropelamento foi registrado na tarde de sábado, próximo ali ao posto, Rota 325, na cidade de Catolé do Rocha, no sertão do estado. Olha isso, gente! Que cena impressionante! Meu Deus do céu! Um homem identificado como Júnior, estava correndo, praticando exercício físico, no acostamento da via, quando foi atropelado por um carro de passeio. Olha, ele estava correndo ali, e olha isso como ele foi pego! Foi atropelado por um carro de passeio de cor branca, que saiu de uma rua secundária e entrou na avenida principal. A vítima ficou ferida e foi socorrida para o hospital regional lá da cidade. Eu vou dizer uma coisa, viu? Olhando assim, eu posso estar muito errado. Eu posso estar muito errado, Anderson. Vem pra mim aqui, por favor. Vem aqui, vem aqui, vem pra mim, Taubaté. Eu posso estar errado, mas do jeito que o carro saiu ali da rua e pegou a avenida, pra mim não tem nada de sem querer não. Concorda, Rina? Pra mim não tem nada de sem querer não, meu amigo. Porque o carro parece que estava esperando. Fica olhando lá, ó, o carro paradinho, parece que estava estacionado e esperando. Assim que o cara passa, o tal do Júnior, que foi atropelado, passa correndo, fazendo exercício, aí o carro sai. Sai e vem com tudo e vai pra cima e atropela. Você vê que ele acelera ainda? Ele pisa no acelerador quando chega próximo ali do Júnior que está correndo, do homem que está fazendo exercício físico. Olha lá, ó, pra mim não tem nada de sem querer não. Pra mim isso aqui é uma tentativa de homicídio sim. Olha lá, ó, como ele acelera. A gente não acelerou a imagem. A imagem está do jeito que chegou pra nós. Ele sai lá, parece que estava estacionado, ele espera o cara passar correndo, ele vem e acelera e atropela. Por muita sorte esse homem não morreu. Hein, Bill? Por muita sorte não morreu. Mas a intenção, a intenção do cara foi sim atropelar e tentar matar esse homem aqui, ó. Eu estou errado? É só você olhar a imagem. Vê se isso foi sem querer. Vê se foi sem querer. Claro que não. Foi uma tentativa assim de homicídio. Não dá pra ver a placa, né, Anderson? Não dá pra ver, né, Taubaté? A placa do carro. Que modelo é esse carro? Que modelo que é? Que modelo que é? É um Sandero, um Renault? Ou é um Toyota? Ó, segura a imagem, segura a imagem, segura a imagem. Segura, Taubaté. Ó lá, que carro é isso aqui? Parece um Sandero? É, Pepa, um Sandero? Ó, nesse momento, nesse momento é que ele, ele está vendo o cara, não é possível. Ele esperou o cara passar pra sair de lá que ele estava estacionado naquela rua. Aí ele vem, ó, solta a imagem, solta a imagem. Ele vem e acelera. Pisa no acelerador e atropela. A polícia tem que tentar identificar, chegar até esse cara e ele tem que ser preso por tentativa de homicídio. Não foi atropelado sem querer não, viu? Essa é a minha opinião e é só você ver as imagens.